Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui na Lua INSS. Eu sou Ana Paula e eu trago para vocês aqui uma notícia maravilhosa. Olha só, saiu urgente aqui nessa tarde de hoje, 14º salário INSS parcela única e também eu vou trazer outras três notícias que é de interesse de vocês, aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência Social. Então se você recebe algum benefício do INSS, não perca esse vídeo, fica comigo até o final. Eu vou trazer aqui essas informações agorinha, tá? São notícias que saíram quase agora também. Para quem acha aí que final de semana não acontece nada, né? Vai se surpreender porque tem muita coisa acontecendo e vocês não podem perder. Então fica até o final, deixa o joinha aí no vídeo, comenta aí para mim de qual cidade vocês falam. Pessoal, eu aproveito antes de eu trazer a primeira notícia, né? Eu quero convidar a todos vocês que ainda não são inscritos nesse canal a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho, clicou e estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio. O Alô INSS é um canal exclusivo focado nos direitos da família brasileira, previdenciária. Então tudo relacionado a aposentado, pensionista, BPC, LOAS, auxílio doença, ou seja, beneficiários no geral, servidor público, você que não recebe benefício, mas é uma pessoa idosa ou com deficiência, esse é o canal certo para vocês. Sabe por quê? Eu trago aqui para vocês informações que podem impactar os direitos de vocês. A depender da sua idade, a depender da sua deficiência ou a depender do benefício que você recebe, da renda familiar, você pode ter uma série de direitos que você não sabe, que a mídia não fica te mostrando, mas aqui na Alô INSS vai ter conhecimento. Por isso é fundamental ser inscrito no canal. Aproveita para deixar o seu like, compartilhar. Eu não trago só informação previdenciária, eu falo sobre políticas públicas, sobre o cadastro único, sobre o direito consumidor, direito tributário, direito civil. Então tudo que pode ter um impacto na sua família, no seu benefício, eu trago. Benefícios que podem ser complementados com o seu, acumulados, reajuste, brechas da lei, tudo isso para você. Então se inscreva no canal para você garantir a notificação, siga a gente nas redes sociais, principalmente no Facebook, deixe o like do vídeo, compartilhe o vídeo e fique atento que todo dia eu estou aqui para vocês, tá? E antes de eu começar a primeira notícia, rapidamente, você é aposentado, pensionista, BPC, tem interesse em contratar empréstimo consignado? Então não contrate sem chamá-lo ao INSS. Chama a nossa equipe porque, pessoal, está tendo muita fraude, muita enganação, muita pegadinha, muita venda casada, muita coisa ilegal ocorrendo em algumas financeiras, em alguns bancos e por alguns correspondentes, né? Que são ruins, que acabam fazendo, se aproveitando da vulnerabilidade, da falta de conhecimento da população para poder inserir ali o produto mais caro, falando que é consignado e é pessoal, ou liberando o crédito do cartão, dizendo que é empréstimo e é mentira, cartão de crédito não é empréstimo, cartão de crédito é cartão de crédito, então se você tem o saque em dinheiro, você está sacando o seu limite, vai chegar a fatura no final do mês, você tem que pagar. Então, pessoal, informação é poder, né? E aí a gente criou a nossa financeira própria para ajudar vocês. Então, você quer empréstimo consignado, com segurança, contratando pela internet? Chama a nossa equipe, chama aqui a Lua INSS, que é de graça. A gente não cobra nada, pessoal, para intermediar o seu contrato junto ao banco, é de graça, então você não tem nada a perder, só ganhar, porque você vai ter um dos maiores canais de INSS do Brasil intermediando o seu contrato até o valor cair na sua conta. Olha que legal, né? Bacana. E compartilha nosso número, nosso contato, nosso vídeo nos grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, para todo mundo conhecer e vir contratar aqui, né, esse serviço para poder aí se beneficiar e parar de cair em golpe, daí parar de cair em armadilha financeira, beleza? Olha só, pessoal, antes de trazer aqui uma notícia para vocês, eu quero só compartilhar e ver o que vocês acham. Um estudo, olha só, um estudo identificou que a aposentadoria precoce pode acelerar declínio cognitivo. Isso foi um estudo. Participantes relataram níveis mais baixos de interação social geral e engajamento que teria relação com achados de pesquisa, pessoal. E os economistas são da Universidade de Binghamton, em Nova York. Eles concluíram que a aposentadoria precoce, quando você se aposenta com uma idade mais jovem, né, pode estar ligada a uma aceleração de declínio cognitivo relacionado à idade. Ou seja, né, as pessoas deixam de fazer muitas coisas que a desfazia e isso pode ter esse declínio cognitivo onde a pessoa fica mais tempo parada, desce de exercitar a mente, podendo gerar problemas de saúde futuro. Eu quero saber o que vocês acham disso, hein? Vocês acham que faz sentido? Vocês concordam com esses estudos ou não? Vão comentando aí pra mim, né, ou será que é só mais uma desculpa pra não modificar a idade da pessoa se aposentar, querer que a pessoa se aposente cada vez com uma idade mais avançada, né? Porque o governo adora alterar a idade pra maior pra você se aposentar. Tanto que esse ano de 2023 a gente já começa com mudança da Previdência, que é referente àquela reforma de 2019, né, que tá aumentando a idade. A mulher agora, ao mínimo, é 58 anos, né? O homem 62, no caso, teve três mudanças, né? Tanto a regra por idade, a regra por pontos e a regra de transição, e isso impacta porque a pessoa tem que ter mais idade pra conseguir se aposentar agora esse ano de 2023. Então tá ficando cada vez mais difícil conseguir a aposentadoria, por isso que o governo disse que pretende aí revogar alguns trechos da lei, né, que foi da reforma que foi publicada em 2019, e a gente vai ver o que vai dar, né? Algumas pessoas já criticaram, outras pessoas já elogiaram, eu quero entender de vocês, vocês acham que precisa de uma nova reforma da Previdência? O que você gostaria que mudasse na Previdência Social? Tem algo específico, uma lei, alguma coisa que você gostaria de falar pro governo? Aproveita esse momento porque o nosso canal, ele tem, pessoal, uma repercussão geral, né, nível nacional, internacional também, tem pessoas que nos assistem Portugal, dos Estados Unidos, porque a internet, ela é ilimitada, chega a qualquer canto do país, do Brasil, do mundo, então por isso você aqui tem voz, né, então a gente abre sempre um espaço pra vocês também comentarem e disserem a opinião porque esse vídeo pode chegar nas mãos de um político que pode levar, quem sabe, essa ideia aí dentro do Congresso representando vocês, né, então vão comentando o que vocês acham, o que vocês gostariam, e eu espero que esse vídeo chegue a algum político, pode chegar se você ajudar a compartilhar, então compartilha no grupo de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, porque uma hora, pessoal, cai nas mãos de alguém que tem um parente, né, são 513 deputados, né, são mais de 80 senadores, aí são 3 senadores por estado, né, são 17 estados aí o país, tem aí o presidente da república, fora os secretários, fora o pessoal que fica próximo deles, os assessores, e todo mundo tem parente, né, então assim, imagina quanta gente pode estar assistindo, tanto que o Charles Evangelista, que é um dos deputados bolsonaristas, inclusive, que veio no canal, ele falou na época do 14º, que ele ia apoiar, mesmo ele apoiando o Bolsonaro, ele apoiava o 14º, ele tentou ajudar de qualquer forma, e ele trouxe, né, ele informou que ele conheceu o nosso canal por intermédio da família dele, que os pais dele assistiam o canal, olha que legal, né, e eu fiquei muito feliz, vi que pelos pais falaram pra ele, olha, tem esse canal aqui, que fala o 14º, vai atrás, viu o que que é isso, ajuda os aposentados, então, gente, isso acontece o tempo inteiro, então participem, deixem seus comentários, que família de políticos, como os pais do Charles Evangelista, um beijo grande pra vocês, obrigado pelo carinho, né, e por ter levado o vídeo até ele, né, deputado federal, e que você possa ajudar levando essa informação, beleza? Bom, pessoal, vamos lá, né, primeira informação aqui também importante que eu quero apresentar pra vocês, é sobre o Desenrola, gerou muita repercussão o vídeo que eu trouxe sobre esse projeto, por causa da suspensão do desconto dos consignados, que pode entrar como regra pra você negociar dívidas, né, sendo aí uma possibilidade, e esse programa, ele vai permitir você negociar o empréstimo consignado, e também outras dívidas, só pra você entender, ele é um programa do governo Lula, no plano do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi eleito presidente pela terceira vez, é possível achar nomes de programas já conhecidos, como Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil hoje, e outros que são novos e que estão já na mesa do presidente, é o caso do Desenrola Brasil, ele vai sair, ele deve sair, né, do papel ainda no primeiro semestre agora de 2023, e o Desenrola Brasil, ele terá como público-alvo todos os cidadãos brasileiros que são de baixa renda e que estão endividados, segundo a pesquisa de endividamento e da implência do consumidor, que é o PEIC, 30,3% das famílias brasileiras estão inadimplentes, estavam, né, inadimplentes em novembro de 2022, em 2021, no mesmo período, o percentual era de 26,1%, e de acordo com o plano do governo Lula, que foi divulgado na campanha eleitoral, o novo programa, ele tem o objetivo de beneficiar brasileiros, que tem uma renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, e pra você saber se você entraria, né, nesse programa de negociação, pessoal, é só você pegar o salário agora que é 1.302 e multiplicar por 3, que dá 3.906 reais, então se sua renda familiar mensal é de até 3.906 reais, aí na sua casa, sobando o seu salário, o salário da sua família, você entra nesse programa Desenrola para negociar suas dívidas. E por que que isso vai ser vantajoso? A negociação das dívidas, ela será feita através de linhas de crédito que serão oferecidas a princípio por bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, com esses novos meios, cidadãos brasileiros poderão ter seus nomes limpos do SPC e Serasa e sair da inadimplência. Os credores que participarem do programa, bancos e outras empresas, né, determinarão as suas condições de custo, prazo, percentual de desconto. O plano é que, através de depósitos compulsórios, as dívidas acumuladas pelos beneficiários do programa sejam pagas, porém, essa medida só será publicada e aplicada com aval do Banco Central do Brasil. E é Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, quem vai apresentar o projeto do programa Desenrola pra o presidente Lula, ainda até o final desse mês. Haddad já afirmou que, inicialmente, o Desenrola vai contar com bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. E uma das dívidas que os brasileiros poderão negociar através do programa é a que teve origem de empréstimo consignado. O levantamento do antigo Ministério da Cidadania aponta que um em cada seis brasileiros cadastrados só no programa do Auxílio Brasil, criado pelo governo Bolsonaro, tiveram acesso ao crédito. E fora os aposentados e pensionistas. Além disso, o programa visa ajudar outros beneficiários e outras negociações também. Dentro das negociações, eles vão criar critérios e dentro das negociações também o Desenrola Brasil será direcionado às pessoas físicas. Mas uma das ações do programa será pensada posteriormente para as pequenas empresas que também estão endividadas. E a negociação para a pessoa jurídica se dará através de depósitos compulsórios e a estratégia que está sendo construída para os pequenos negócios pelo Ministério da Fazenda tem uma parceria com outros ministérios, também precisa do aval do Banco Central. Para as pessoas físicas, o programa Desenrola, ele está ainda estudando as possibilidades de como vocês vão negociar e que está a dívida, mas uma das opções é você ter uma suspensão de descontos do endividamento. Igual você tem empréstimo consignado, esse empréstimo ser suspenso porque vai ser recalculado, renegociado juros, aumento de prazo para pagamento, redução de parcela, para não impactar tanto o seu pagamento. E aí você começar a pagar essa nova dívida, renegociada, daqui quatro meses. Isso vai dar uma suspensão do desconto das parcelas do consignado, o que pode ajudar vocês. Então a gente espera que isso seja, de fato, incluso dentro desse programa Desenrola, já que o objetivo é ajudar vocês a sair do endividamento e que ajude vocês a sair realmente, ter o nome limpo, a conseguir ter, a dormir mais tranquilo, saber que sua dívida está paga, está controlada e que seu salário está dando para sobrar para você comprar uma comida ou remédio que você precisa, tá bom? Agora, eu vou trazer mais uma informação para vocês e já já eu vou trazer a respeito do décimo quarto salário. Então, presta atenção aqui agora. A partir já dessa semana, lá para quarta ou quinta-feira, vocês todos conseguirão enxergar os novos valores de salário de vocês, vocês conseguirão enxergar o pagamento de vocês, né? Referente ao salário de janeiro. E muita gente vai se surpreender, eu trouxe um vídeo falando sobre esse assunto e gerou dúvidas, por isso que eu trouxe novamente, por causa do desconto do imposto de renda, que eu mencionei que agora teve pessoas que até dezembro, né? Agora de 2022, ou seja, até o mês passado, não tinham desconto e agora vão ter. Por quê? Porque a falta de correção da tabela do imposto de renda, pessoal, está fazendo com que cada vez você que é pobre, você que tem um salário baixo, né? Tenha o que pagar o imposto de renda sobre o salário. Lá em 94, no início do plano real, para você começar a pagar imposto de renda, você tinha que ter pelo menos sete salários mínimos ganhando, né? Então, lá atrás, se você não ganhasse, se você ganhasse menos de sete salários mínimos, você não tinha abatimento de imposto de renda. Só que aí foi passando os anos e o governo sempre travava a tabela de imposto de renda e deixava de reajustar ela. Por quê? Pela lei, não fala que a tabela tem que ser reajustada pela inflação anualmente. Então, o governo faz o que ele quiser, ele congela o reajuste dela e aí, quando ele congela o reajuste, ele faz isso para arrecadar mais. Por quê? O salário de vocês aumenta todo ano, não pode ter ano sem aumento salarial. Então, todo ano, nem que seja um por cento, mas você vai ter, porque é com base da inflação, né? E aí, o seu salário aumenta. Quando o seu salário aumenta, você vai pulando de faixa, ou seja, vai ter um desconto maior cada vez mais. Só que se a tabela não atualiza junto, né? Porque o certo era o quê hoje? Era essa tabela ter atualizado todos esses anos e hoje, quem ganha acima de sete salários mínimos que pagasse o imposto de renda. Quem ganha acima de sete salários mínimos não era para pagar. vocês pagam, na minha opinião, de uma forma indevida porque o governo não atualizou conforme deveria, fazendo com que o pobre pagasse cada vez mais impostos. E aí, esse ano, agora, de 2023, a tabela ainda não foi atualizada. Segundo o Haddad, só vai atualizar essa tabela no próximo ano, que é 2024. Que o governo vai tentar isentar do pagamento do imposto de renda quem ganha até cinco salários mínimos. Por isso que você que ganha até um salário mínimo e meio, ou seja, acima de R$ 1.900,00 agora, você ganhava até R$ 1.900,00 ano passado. Dezembro, mês passado. Você ganhava até R$ 1.900,00. Aí, o que aconteceu? Seu salário agora foi reajustado com 5,93%. Então, você vai ter um reajuste salarial e seu salário vai para aí R$ 2.000,00. Quase R$ 2.000,00. Então, isso significa que você vai pagar imposto. Sendo que você não pagava no ano passado, mas vai pagar. Então, muita gente vai começar a ver uma linha de desconto no holerite que não existia de imposto de renda. Por quê? Por causa do reajuste salarial, porque a tabela não foi atualizada. E isso acontece todos os anos. É que, infelizmente, como o governo atualizou, você que não pagava imposto no ano passado, você vai ultrapassar a faixa. Se você estava dentro de salário de R$ 1.800,00 a R$ 1.900,00 até dezembro do ano passado. Tá? Então, é isso que eu expliquei. Agora, para encerrar o nosso vídeo de hoje, eu vou trazer a respeito do 14º salário, que eu prometi para vocês que todos os dias eu traria o andamento desse projeto, como que está indo o 14º salário do aposentado e pensionista. E eu vou falar, pessoal, que a gente tem uma notícia boa para falar sobre o 14º salário e o INSS parcela única. Por quê? Porque o 14º salário, ele é um tema que ele vem ganhando força com essa troca de governo, com essa transição. Ainda mais com o discurso do Paulo Paim, que se posicionou nas redes sociais no final do ano passado, principalmente nas eleições, falando a favor do Lula. O que ele disse? Ele disse que o 14º só conseguiria avançar se mudasse o presidente da República e o presidente do Senado e o da Câmara. E aí, o da República já foi mudado. Inclusive, foi do partido dele, que é o Lula. Agora, tem o Artulira, que foi quem congelou o 14º salário, tirando o 14º de tramitação e jogando ele para uma comissão especial. Segundo o Artulira, não criou a comissão especial ainda, porque foi um ano de eleição, foi um ano muito complicado e eles tiveram prioridades, e o Congresso trabalhou lentamente ano passado por causa das eleições, então assim, tinha que esperar, mas ele iria criar, então a gente vai aguardar para ver se ele vai criar esse ano. Ainda mais agora com o Lula apoiando ele para a recandidatura e assumir a Câmara. Então, a esperança do 14º salário voltou. E se o 14º salário voltar mesmo, que foi o Pompeu de Matos, o Ricardo Silva, alguns deputados que são a favor do 14º e estão se posicionando, pode ocorrer do 14º ser pago só esse ano. Ano que vem não ter 14º, nem nos outros anos, mas esse ano em específico, para poder encerrar o assunto, o governo dá essa identização, essa ajuda aos aposentados que deveriam ter tido ajuda lá no início da pandemia e não tiveram. Então, é uma possibilidade. Por isso que eu falei do 14º parcela única. Existe a possibilidade de ser só uma parcela e não duas, conforme o projeto do Pompeu de Matos. Então, ao que tudo indica, se o 14º tramitar, o que pode acontecer? o Lula pode assinar uma medida provisória pagando um 14º só esse ano e aí, essa medida provisória tem que ser votada e discutida no Congresso, o projeto do Pompeu de Matos seria reaberto, discutido e reavaliado, seria alterado o texto, determinando que fosse excluído o ano seguinte e pagasse somente no ano atual, porque acabou a pandemia, porque não tem dinheiro, não colocando a justificativa que eles gostam de justificar para não pagar, para o pobre, para não ajudar o povo brasileiro. Então, assim, é o mesmo discurso de sempre, mas o importante é, pague, é uma parcela única? Tudo bem, a gente aceita, mas paga essa parcela única. Então, eu tinha que trazer essa informação para vocês, para vocês saberem tudo que está surgindo de comentários sobre o assunto e assim que eu tiver mais novidade, eu trago para vocês. Então, é isso, obrigada, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.